Olá, assinante do Band News. O tema desta semana na coluna Giro Business, os meios de pagamento eletrônico. E para falar deste tema, assim como tecnologia e mercado financeiro, está conosco a Adriana Barbosa, diretora-geral e fundadora da PayLev no Brasil. Bem-vinda, Adriana. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre pagamentos móveis para mais brasileiros. Adriana, o setor de meios de pagamento eletrônico pode ser medido por diversos coeficientes, como, por exemplo, pela sua representatividade frente ao produto interno bruto, uma representatividade da ordem de 15%. Vou chamar a reportagem que fala um pouco mais a respeito do setor para a gente debater sobre o tema. Em 2014, as empresas de cartões de crédito e serviços movimentaram 979 bilhões de reais, quase 15% acima de 2013. Ao todo, foram 10,3 bilhões de transações registradas com moedas de plástico em todo o país. A indústria de cartões de crédito e serviços gera milhares de empregos, de forma direta e indireta, como no comércio eletrônico e em serviços de telemarketing. Representada pela ABEX, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, estão 54 empresas, que representam 95% do mercado de cartões eletrônicos, incluindo bancos e empresas que oferecem soluções em meios de pagamento online. Realmente um setor que vem crescendo e, pelo visto, continuará crescendo e, então, desenvolvendo os sistemas de meios de pagamento de forma geral. O Brasil, hoje, é o terceiro maior país do mundo em meios de pagamento sem dinheiro. Estou me referindo a pagamento eletrônico. A que fatores podemos atribuir, então, a esta tamanha penetração do setor? E também, Adriana, qual é a projeção de crescimento para esse ano e como a indústria vem trabalhando para atender tal crescimento? O mercado de pagamento eletrônico tem crescido a dois dígitos há bastante tempo. O surgimento do cartão traz uma facilidade para tanto o consumidor quanto as empresas a ter uma solução de pagamento que não tenha problema de crédito, por exemplo, ou de cobrança. A entrada de tecnologias, o que é chamado de pagamentos móveis, traz novas possibilidades de produtos e serviços e facilidade, tanto para o microempreendedor ou empresas grandes como para o lado do consumidor. A expectativa para esse ano é que cresça novamente dois dígitos. Quando você fala de pagamentos móveis, pagamentos móveis no Brasil, de acordo com pesquisa da Visa, por exemplo, movimentou no ano passado um bilhão de dólares. Isso é 0,5% do faturamento atual no mercado de cartões. Ou seja, tem muito espaço ainda para crescer. De fato, fico feliz de poder promover essa demanda reprimida, dadas as facilidades e também a tecnologia e os serviços embarcados neste meio de pagamento, que geram valor às pessoas que consomem, assim também como às empresas. Analisando, Adriana, a penetração de cartão de crédito e cartão de débito hoje no mercado nacional, você tem uma necessidade de três cartões por habitante. Como a indústria percebe esta fotografia, é interessante este número? E por que um consumidor tem, em média, dois cartões de crédito na carteira? A facilidade de você conseguir ter um cartão de crédito, muitas vezes ela é maior do que a facilidade de ter uma conta bancária. Então, você pode ter um cartão de crédito private label de uma loja, de um varejista, por exemplo, e isso faz com que aumente a venda. Por quê? Quando você dá crédito através do cartão de crédito, você estimula que as vendas sejam de um ticket maior. Olhando para isso e o fato de ainda 51% das transações acontecerem em dinheiro, existe um potencial muito grande para você conseguir migrar o volume do dinheiro para o cartão. E com o cartão hoje, novas tecnologias, o consumidor tem uma facilidade muito maior de controlar os seus gastos. Então, a tecnologia está permitindo com que, facilmente, ele consiga controlar o que ele está gastando ou não. Tecnologia é um tema bastante importante, que assiste não só a indústria de meios de pagamento eletrônico, mas os demais setores da economia nacional, dada a denominada revolução digital que o mundo vem vivendo. Um tema bastante curioso e que está sendo debatido conosco por Adriana Barbosa. Ela é diretora-geral e fundadora da PayLevel no Brasil.